Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controla. Só então há de ver, que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Bom dia, amanhecendo com Cristo, que a paz maravilhosa de Jesus possa adentrar em seu coração ao ouvir essa mensagem. Em Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. A palavra altar, ela nos traz o significado de sacrifício. É no altar que entregamos nossas pedições e também demonstramos a nossa gratidão. Eu quero nesse momento orar por você. Senhor, neste momento eu coloco o teu filho e a tua filha diante do Senhor. A proteção do céu para essa vida, Pai. Nos ensina a colocar todos os dias o Senhor em primícias, em primeiro lugar. Nos ensine a agradecer e a confiar mais em Ti. Amém? Que Jesus continue falando ao seu coração. Que você tenha uma excelente quarta-feira. Aqui quem vos fala é uma adoradora de Cristo, Rosângela Gomes. E lembre-se, Jesus te ama.